Hoje, quinta-feira, 26 de setembro, temos a entrada de Mercúrio no signo de Libra, que permanece nesse signo até o dia 13 de outubro. Mas antes de Mercúrio entrar em Libra, nos últimos graus de Virgem, se alinha, se alia a Plutão e Capricórnio. Então isso dá para corrigir aquelas confusões da véspera, do dia de ontem, quando Mercúrio brigava com Netuno. Confusão, mal entendido, mente vaga e difusa, não chegamos à conclusão de nada, pois hoje isso tudo é corrigido e desfeito. Graças a Deus o céu é dinâmico, cada dia é um divo, você já deve ter percebido isso. Então dedique-se hoje a atividades que exijam atenção e detalhamento, como revisão, estudos prolongados, exames de diagnósticos. Agende reuniões de trabalho, de negócio, de grupo, de família, e só dê por terminadas as reuniões quando o assunto estiver concluído, fechado. Nos mínimos detalhes. Releia uma proposta, um roteiro, um projeto de obra, um orçamento. Descobrirá pequenos detalhes que podem ser incluídos, melhorados, excluídos ou corrigidos. Quando a mente está assim, olhando para as coisas, o fundo, a fundo, quanta coisa sai melhor, não é mesmo? Então dedique-se a fundo a um assunto que vem ocupando, preocupando a sua mente. Esse assunto será esgotado e solucionado de vez. Ocupe sua mente com um trabalho que você não está conseguindo avançar, concluir, entregar de jeito nenhum. Conseguirá. Esse é um dia de mente poderosa. Outra dica importante, hein? Ache perdidos. Sabe aquilo que o Mercúrio e o Netuno perderam, não sabem onde botou, na véspera? Hoje você acha tudo o que você perdeu. Ou esqueceu em algum lugar. Onde Mercúrio entra no signo de Libra e permanece aí até o dia 13 de outubro. Um tempinho bom para a gente fazer umas práticas bem bacanas de Mercúrio em Libra. Por exemplo, lembrar que tudo tem dois lados. Que a gente deve escutar a outra versão. E nada de dois pesos e duas medidas. Isso não serve, não serve nunca, muito menos para quando Mercúrio transita no justo signo de Libra. De justiça. Justo de justiça. É um ótimo momento para negociar situações ou relacionamentos que estejam desiguais. Com o prato da balança pendendo para um lado só. Expresse e comunique, convide, comunique o que você queira, mas também convide o outro a se expressar e a se comunicar. Temos mais chances de sermos ouvidos e de ouvir. Com Mercúrio em Libra, peça conselho, consulte-se, peça opinião para outra pessoa, para alguém. Com Mercúrio em Libra, é melhor pensar junto. Naquela linha do o que você acha, que é a frase favorita de qualquer libriano. O que você acha? O que você faria no meu lugar? É um ciclo campeão de diálogo. Você fala, eu escuto. Agora, eu falo e você escuta. Vamos experimentar essa prática? Vamos ver o que rola? Aproveite ideias diferentes para complementar a sua, para reavaliar a sua, em vez de rejeitá-las de saída. Faça também esse exercício. Converse com você como se você fosse outra pessoa, como se você fosse um outro, não? Isento, fora da situação. Imagine o que essa outra pessoa diria ou pensaria. E depois, volte para a sua condição, para a sua situação que está lá te inflamando, te preocupando. O que aconteceu? Aconteceu o que tem que acontecer. Tese, antítese e síntese. A gente muda a ideia original, o sentimento original. É assim que acontece. Se você estiver com dificuldade de comunicar, conversar com alguém, com receio do que essa conversa possa provocar, aproveite a passagem de Mercúrio em Libra. Você encontrará o tom certo, a medida certa e conseguirá um bom acordo. Desde que você inclua, abra espaço para o que o outro trouxer ou propuser. Sente-se à mesa de negociação. Pessoal, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Muito obrigada por nos acompanhar, nos seguir, deixar seus comentários. É muito gratificante, muito bom saber que o que a gente comunica aqui chega bem até vocês. Essa é a intenção. Muito obrigada. Até a próxima semana. A gente se vê lá. A gente se vê lá.